Meu nome é Felipe Persigo e neste vídeo eu quero te ensinar sobre três motores que são fundamentais para a sua saúde financeira e para que você se planeje para o seu futuro, para que um dia você possa aproveitar o seu dinheiro e viver até mesmo dessa grana. Mas esses três motores são essenciais para que você entenda todo o processo e a construção deste último motor que você vai aprender nesse vídeo. Mais uma, o que interessa, bora lá para o vídeo. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, já aproveita e se inscreve no canal. Se é a sua segunda, terceira vez, cara, já deixa o like. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve porque os vídeos estão cada vez melhores e é muito importante para que você sempre se mantenha informado sobre os temas. Mas vamos aprender então o que são esses três motores e como que você pode unir esses motores criando um super motor para a sua saúde financeira. Então pessoal, os motores que eu comentei com vocês, a gente vai aprender cada um deles e a importância de cada um deles na sua vida. O primeiro motor que a gente tem é o seguinte, é o motor de ganhar dinheiro. Então vamos colocar aqui, ganhar. Primeiro motor. O que que é ganhar dinheiro? É quando você trabalha para alguém, você recebe seu salário, ou você como empreendedor tem a sua remuneração, o seu pró-labore, retirada de lucros. Aí você escolhe, você vai entender qual é a forma que você ganha dinheiro. A segunda parte desse motor é a parte de você guardar parte desse dinheiro. Segundo motor, guardar. Porque não adianta você ganhar muito dinheiro e você não guardar nada. Por quê? Porque os seus motores vão ficar deficientes, ok? E quando você guarda o dinheiro, nós vamos para o nosso terceiro motor, que é rentabilizar. Como assim rentabilizar? Bom, você ganha, você guarda e você rentabiliza. Mas vamos dar uma olhadinha agora como funciona cada motor desse separado e como que eles funcionam como um único motor para o longo prazo, para a sua vida financeira. Então vamos ver o nosso primeiro motor, o motor de ganhar dinheiro. Então você é uma pessoa que está trabalhando, você é uma pessoa que tem seu salário, você é empreendedor, está guardando parte do seu pró-labore, das suas retiradas. É muito importante que você saiba exatamente quanto entra de dinheiro. Obviamente que para algumas pessoas isso é mais fácil de saber, para algumas um pouco mais difícil, mas é muito importante você ter essa certeza de quanto está entrando de dinheiro. Vou simular aqui uma pessoa que ganha seus R$5.000 mensais, tá? Então R$5.000 é 100% de tudo que essa pessoa ganha. E por que é importante saber isso? Porque esse fator do ganha vai determinar as outras duas caixinhas. Então vou colocar aqui que R$5.000 é 100% do que a pessoa ganha. Bom, dito isso, bom, entendi quanto ganha, e isso já é um fator bem importante. Uma outra coisa que é muito legal é sempre você achar formas de ganhar mais dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Tem um estudo que mostra que os bilionários, eles têm mais de oito tipos de rendas diferentes. O que eu quero dizer com isso? O cara, ele tem uma empresa, sei lá, de imóvel, uma empresa de construção, investimentos, compra e venda de algum produto, ele tem participação em empresa de tecnologia. Então são formas dessa pessoa ganhar dinheiro de áreas diferentes. Então é bem importante que você sempre tente encontrar outros meios de ganhar dinheiro para que a caixinha do ganha sempre esteja super aquecida, né? Sempre com bastante entradas de dinheiro. E o nosso segundo motor, que é o guardar dinheiro, é o seguinte. Vamos supor então que você tenha essa entrada de R$5.000. Quantos desses R$5.000 você precisa guardar? Obviamente que, bom, você é adulto, você tem família, você já é um colecionador de boletos, você é uma pessoa que, puxa, precisa pagar suas contas e não é necessariamente tudo que entra que você consegue guardar. Ok? O ideal é que fosse, né? Ganhei tudo, não preciso pagar nada, guardo o dinheiro. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, vamos supor que desses R$5.000 você consegue guardar, você guarda 30%. Ou seja, você consegue guardar R$1.500 todos os meses. Puxa, isso é bom? É bom. Por quê? Porque você está guardando 30% das suas entradas, do seu ganha. E pessoal, sempre que você conseguir guardar o máximo possível, faça. Por quê? Porque no longo prazo, e a gente vai aprender isso aqui no nosso terceiro motor, isso faz uma diferença muito grande. Se você é uma pessoa mais nova, se você é um recém-casado, você consegue se privar de algumas coisas, de um jantar fora toda semana, conseguir guardar dinheiro de alguma forma mais inteligente, né? Gastar o seu dinheiro bem e não ficar gastando com porcaria. Por quê? Porque a parte do guardar vai aumentando. Então, vamos supor que você tenha que guardar de 30% até 50%. Isso é muito importante. Sempre tente fazer esse aumento. Sempre tente guardar mais do que você já está guardando. Sempre fiz isso porque isso é muito importante. Então, bom, vamos guardar. Sempre tentar guardar o máximo possível. Vamos simular agora como que você faz a parte da rentabilidade. Então, eu ganhei, eu guardei e eu vou rentabilizar esse dinheiro. E o que eu rentabilizo desse dinheiro, Felipe? Você vai rentabilizar os seus R$1.500 mensais, R$1.500, mais o tempo. Cara, como assim? Como que eu rentabilizo o tempo? O tempo, ele é o seu maior aliado enquanto a gente fala de rentabilizar dinheiro, quando a gente fala de ter uma rentabilidade no longo prazo, dependência financeira, você poder desfrutar do seu dinheiro para viver. A parte da rentabilidade, a parte de rentabilizar o dinheiro é super importante. E o tempo é o fator que mais influencia nesse negócio. Por quê? Vamos simular que você guarde R$1.500 por mês, todos os meses, e que você acabou fazendo isso por 10 anos. Eu sei que talvez tem ano que você vai guardar menos, tem ano que você vai guardar mais, que talvez aconteça alguma emergência e você precise desse dinheiro, mas aqui eu estou considerando uma média em que você conseguiu, de fato, guardar esses R$1.500. Não estou levando em consideração esses fatores externos que às vezes acabam influenciando. 10 anos a uma taxa anual de 10%. O que seriam esses 10%? Da onde vêm esses 10%? Aqui viria de um portfólio diversificado. E é aqui que as criptos entram. Por quê? Com esse portfólio, você vai ter várias caixinhas. Ações, renda fixa, commodity, você vai ter aqui cripto. Então, essa rentabilidade aqui de 10%, ela parte de um portfólio diversificado de investimento. E é na parte das criptos em que eu sempre estou te ajudando. Mas vamos lá. Você tem R$1.500, 10 anos, 10% ao ano. Quanto de dinheiro você tem depois de 10 anos? Como que funciona isso? Você teria aproximadamente R$300 mil. Só que, quanto que você colocou do seu bolso aqui? Você colocou R$180 mil. Por que R$180 mil? Por quê? R$1.500 vezes 12, vezes 10, dá R$180 mil. 10% ao ano. Então, você teve aqui uma rentabilidade de R$120 mil ao longo dos 10 anos. Entendeu agora por que o tempo é o fator mais importante nos seus investimentos e na parte de rentabilizar? Porque não adianta você simplesmente guardar por 10 anos e ter R$180 mil, sendo que você pode ter o R$180 mil e transformar ele em R$300 mil, diversificando o seu portfólio, ou seja, o quanto você guarda em diversos tipos de investimento. Para a gente concluir, galera, vocês viram ali no quadro que eu falei sobre 3 motores, eu falei sobre você guardar dinheiro, você ganhar dinheiro, você rentabilizar o seu dinheiro, você entender qual a importância de cada motor. E pessoal, se fosse para dizer aqui qual motor que eu julgo ser o mais importante, ele não tem um mais importante, mas o motor do ganhar, assim como até mencionei no vídeo, bilionários, eles têm mais de 7 fontes de renda. Não estou falando aqui para você sair atirando para todos os lados, querendo ganhar dinheiro em várias frentes, mas é interessante você começar a perceber oportunidades que às vezes as pessoas te chamam, que às vezes você tem alguma ideia, porque isso ajuda no seu mensal, naquela entrada de grana. O segundo motor que eu acho que é muito importante, por que eu acho que o guardar é importante? Porque não é ensinado na escola que nós devemos guardar dinheiro, não é ensinado nas faculdades, não é ensinado em nenhum lugar. Você aprende aqui, aprende comigo, aprende aqui no YouTube como fazer isso. E nós, eu por exemplo, aprendi lendo livros e literaturas fora do Brasil, enfim. Aí inclusive eu já vou deixar um livro muito bacana para você aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para você comprar. É um livro muito bom, é um livro fininho, mas ele ensina os princípios para que você guarde esse dinheiro, qual que é a lógica por detrás de guardar o dinheiro. E vou te falar, esse livro, ele deu um clique na minha cabeça, então eu recomendo muito que você compre ele e você leia. Você lê isso em uma tarde, bem tranquilo. E o terceiro motor, galera, da rentabilização, eu acho muito importante, porque, por exemplo, a gente está em 2020, a gente viu aí no mês agora de setembro, a inflação acumulada próximos dos 18%. Então imagine, se o cara tem dinheiro na renda fixa pagando 2%, 3%, ele já está 15% já perdendo valor naquele dinheiro. Então quando a gente diz em rentabilizar, não é nem só ganhar dinheiro para o futuro, mas é ir corrigindo esse dinheiro para que você não perca o poder de compra. Então não existe um motor mais importante, mas existe a somatória dos três, cada um tem a sua importância. Eu espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, faz o seguinte, deixe nos comentários, eu quero saber qual dos motores hoje você está precisando de mais ajuda, qual dos motores que você julga ser o mais importante. Me diz aí, qual dos motores que você acha mais importante? Ah, eu acho que é o ganhar dinheiro. Então deixa aqui nos comentários, agora, está acabando o vídeo, já deixa aqui nos comentários qual dos motores você mais gosta e que você tem mais dificuldade em exercer. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.